Fala pessoal do canal Universo do Cubo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso projeto Friedrich 119 e dando continuidade aqui a nossa lista de PLL, hoje nós vamos aprender o caso H. Aqui no meu livro eu deixei ele na posição número 5 e a PLL caso H vai permutar 4 peças de meio. Essa peça de meio aqui ela vai permutar com essa daqui de cima e essa peça de meio aqui vai permutar com essa aqui da direita. Na verdade essa PLL deveria se chamar PLLX né, porque você vai fazer uma troca digamos em X, visto dessa posição. Eu não sei porque que chamam de H. O algoritmo é M2U, M2U2, M2U, M2. A peça de meio, amarelo e azul subiu, amarelo e verde desceu, amarelo e laranja que estava aqui veio para a direita e amarelo e vermelho veio para cá. Tem um algoritmo alternativo que é bem mais longo, eu recomendo você aprender mesmo aqui o de cima. Vamos ver como que se sai esse algoritmo aqui alternativo? Então é R2U2, RU2, R2U2, 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 R2. Bem mais longo né, aqui você movimenta demais, você faz praticamente todos os movimentos com a mão direita. Se você dominar fazer o movimento de M com esses dois dedos aqui, o dedo médio e o anelar, eu recomendo mesmo você usar aqui o algoritmo de cima. Se por acaso você tiver um cubo bom, o algoritmo sai bem rápido. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. E aí